Relíquia, vou te dizer Boca da fazendinha, facção, servir Relíquia, não, não, tenta não É o jacaré bolado, várias contenção Aí, uma homenagem do Sapão Tá ligado, né, mané? Domingo, vou pro Reca já Com os irmãos fechar Jacaré, lazer E dar o rolé bolado Esquecer de tudo De todos caô Que até hoje me faz sofrer Eu tô com a família Não tem simpatia E o bagulho hoje Já tranquilizou Estar aqui de novo Faz parte da vida Bate forte coração No jacaré, no jacaré Do comando do povão Combate, que que aconteceu? Neurose em mim não bateu Eu vou marola de marula Jacaré é bolado Jacaré é bolado Tá ligado Comando do povão O jacaré é lazer Domingo, no jacaré é o jacaré é lazer E dar um rolé bolado Esquecer de tudo De todos os carros Que até hoje me faz sofrer Eu tô com a família Não tem simpatia E o bagulho hoje Já tranquilo Estar aqui de novo Faz parte da vida Bate forte o coração No jacaré, no jacaré No comando do povão Combate, que que aconteceu? Neurose em mim não bateu Eu vou marola de marula Jacaré é bolado Tá ligado O bonde é só, o menor sacado E a partição é o lazer Comando do povão O jacaré é lazer Avisa a campada de alemão E o bonde vai partir a qualquer dia Vai chegar o comando vermelhão Não adianta esculachar nossas famílias Avisa que o lamba vai voltar Para botar o morro na disciplina Tá ligado que o bonde é só bicão Jacaré é pitigal fazendinha Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu sou Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu sou Essa parada Avisa a campada de alemão Que o bonde vai partir a qualquer dia Vai chegar o comando vermelhão Não adianta esculachar nossas famílias Avisa o lamba e vai voltar, voltar Para botar o morro na disciplina Tá ligado que o bonde é contenção Pitigal, jacaré e fazendinha Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu sou Só avisar Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu sou Então cantor vai nos atacar Cic-sauro até o sol raiar Fé em Deus para você ver Se botar a bala vai comer É a relíquia da varginha O meu de mente, a bocada fazendinha A bala come até de dia Estamos trepadão na bocada fazendinha Porque no bonde é assim No bonde é assim Liberdade, liberdade pro irmão meninim Zapatim Tchau 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 Tchau